Ei gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem graças a Deus. Eu sou Márcia Cunha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal, no nosso Cantinho 161. É um prazer muito grande ter você por aqui e hoje nós traremos uma receitinha simples de bolinho de geló e eu espero muito que vocês gostem e desde já eu já te convido se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito compartilhe este vídeo com mais pessoas para estar ajudando na divulgação do nosso canal deixe muito 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 like aí também para nos ajudar e vamos para a nossa receitinha de vídeo hoje nós vamos descascar o nosso de ló E aí 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 Acrescentamos um pouco de água, vamos colocar um pouco de sal e deixar ferventar até amolecer. Vamos acrescentar um pouco de sal. E vamos deixar ferver. Enquanto o nosso xiló ferve, nós vamos triturar uma cebola pequena e meia calabresa. Enquanto trituramos a nossa cebola e a nossa calabresa, o nosso xiló já ferveu. Ó, fincou o garfo e já tá macinho. Vamos escorrer. Nosso xiló já escorreu. Agora nós vamos amassar. Amassamos bem. Vamos utilizar uma colher de vinagre de álcool. Vamos utilizar três ovos. Vamos colocar a meia cebola e a meia calabresa ralada. Vamos adicionar orégano. Vamos adicionar também chimichurri e páprica doce. Vamos adicionar duas colheres de amido de milho. Vamos lá. Vamos! 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 E vamos adicionar farinha de trigo Até dar o ponto de você conseguir fritar na colher Esse ponto já dá para você fritar na colher Eu acredito que gastou mais ou menos uma xícara de farinha Agora vamos colocar a nossa gordura para esquentar Para começar a fritar E vamos adicionar E vamos adicionar E vamos adicionar E vamos adicionar Vamos adicionar Vamos adicionar E esse é o nosso bolinho, gente Gente, eu usei calabresa, mas se você não quiser usar calabresa você pode usar frango Se não quiser colocar nada, fazer só congelar E os demais ingredientes Então é o nosso vídeo de hoje Mais uma receitinha simples, prática e saborosa E eu espero muito que vocês tenham gostado Vou deixar os ingredientes aqui abaixo na descrição E me deixe aqui abaixo nos comentários E me deixe aqui abaixo nos comentários